Boa noite! Estamos aqui de volta para mais uma transmissão ao vivo da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica! Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica! Nós estamos aqui agora para fazer o encerramento desse minicurso de competências socioemocionais com a professora doutora Simone Lavorato, ela que vai estar com a gente na terceira semana Rede Pedagógica, o maior evento gratuito da internet para a formação de professores e educadores em geral. Começa no dia 2 de agosto, às 19 horas. Você, se está entre os quase 70 mil que já fizeram a primeira e a segunda semana na Rede Pedagógica, não pode perder a terceira. Cada uma está ficando melhor do que a outra. Na primeira tivemos mais de 40 mil inscritos. E nesta terceira? Já temos 20 mil inscritos, hein? Falta aí quase um pouco menos de um mês para começar a terceira semana e a nossa expectativa é ter, olha só, 50 mil inscritos, né? É muita emoção fazer um evento assim com tanta gente, com estrelas, né? Com uma constelação de professores, os melhores professores em cada área. O tema da terceira semana Rede Pedagógica é brincadeiras e jogos. Vamos todos nós aprender juntos, aprender muito e vamos ser melhores professores, melhores profissionais. Na primeira live aqui desse mini curso de hoje, nós tivemos uma primeira live, né? Começando às 8 horas da noite, depois nós liberamos uma aula na plataforma, uma aula de 30 minutos, riquíssima, totalmente grátis, na plataforma www.rpad.com.br deste curso maravilhoso, desenvolvimento de competências socioemocionais. Pense em um curso fundamental para o professor. É este, né? Porque realmente o professor, sem o domínio dessas competências socioemocionais, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E é preciso dominar muito bem essas competências para também você conseguir ajudar os seus alunos a desenvolvê-las. E nós temos aqui com a gente, né, essa grande parceira da Rede Pedagógica, a professora doutora Simone Lavorato, uma grande referência no assunto. Nós já falamos aqui que a professora Simone tem o que pouca gente tem, que é o seguinte, ela tem formação vasta, densa, é doutora, ela tem treinamento tanto na área de educação como na área da psicologia, como da neurociência, e ela tem muita prática em sala de aula, professora, universitária, dá treinamentos, dá cursos, e também ela clinica. Ela faz clínica, atende pacientes, lida com os problemas os mais diversos na área das questões de aprendizagem. Então, a professora Simone Lavorato é uma profissional completa e é aqui da Rede Pedagógica. Você já sabe que na Rede Pedagógica nós temos os melhores professores. E isso porque você, professor, merece o melhor. Nós já falamos aqui da importância do professor. Há muitas demandas em cima dos professores. Nós precisamos ser pessoas bem equilibradas, treinadas, atualizadas. Temos que saber de todos os assuntos. Temos que saber lidar com pessoas as mais diversas. As turmas são diversas, pessoas diversas. Tem os pais do aluno, tem a cobrança da coordenação pedagógica. É muita coisa em cima do professor. O professor tem que ter muitas competências. Então, este curso da professora Simone Lavorato, Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, é simplesmente indispensável. É aquele curso que você faz não apenas para o seu trabalho. Você faz para a sua vida. Porque todos nós temos questões. Todos nós temos questões, né? Porque a psicologia, ela pode trazer benefícios para todos, né? Então, quando você tem um controle das suas emoções, você pode ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais empoderada. Neste curso, competências, né? Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, você aprende de forma fundamentada. E a professora Simone já deixou bem claro, tanto aqui na primeira live, como também na aula que foi disponibilizada na plataforma. Você que não assistiu a aula, perdeu, não perdeu, você pode fazer depois dessa aula. Você pode se inscrever no curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, acessar três aulas gratuitas, sem nenhum tipo de ônus para você, tá? Só bônus, tá? Essas três aulas estão disponíveis na plataforma www.rp.ead. Mas eu dizia que a professora Simone mostrou a importância das competências socioemocionais no contexto da BNCC. Boa noite, professora Simone. Boa noite, consegui retornar, ainda bem. Ah, que joia. Olha só, a sua imagem está congelada para mim, mas o seu som, o seu áudio está perfeito. Nossa, deixa eu tentar atualizar aqui. Vamos ver se vai. Ok. Continua congelada? Continua congelada, professora, mas não tem problema não, a gente pode ir conversando. Ok. Eu estou te ouvindo bem, as pessoas também estão te ouvindo bem. Eu queria já começar, então, professora, o aprofundamento interativo que você fará dessa aula que foi disponibilizada na plataforma colocando uma questão que você trouxe na sua exposição, que é a zona de desenvolvimento proximal no contexto das competências socioemocionais. Como articular essas duas coisas, professora? Então, olha só, vamos falar um pouquinho dessa questão da zona proximal, né? E acredito que todos os nossos colegas aí trabalham muito com isso no dia a dia, porque a zona proximal de desenvolvimento, ela foi defendida, digamos assim, por Vigotes, que é um grande teórico aí na área de educação. Ele traz, ele apresenta muitas respostas para a gente no sentido de entender melhor o funcionamento dos nossos alunos, né? E aí, Vigotes, ele reforça muito essa questão de que ele tem que, a gente tem que atuar, né? Da onde o nosso aluno tem condições de desenvolver, do ponto de partida até onde ele pode chegar. Então, esse período aí seria esse período da zona proximal do desenvolvimento. Se eu trabalhar aquém disso, eu não vou conseguir, por quê? Eu vou trabalhar conteúdos que o meu aluno já sabe. E o que ele já sabe, para ele não é motivador, né? Você percebe na sala de aula quando você está desenvolvendo um conteúdo que o aluno já sabe, ele não tem aquele interesse, aquele desafio por aprender, né? Então, eu estaria aí com o trabalho praticamente perdido. Por outro lado, se eu trabalho muito além do que ele está preparado para chegar, eu também não vou atingir o meu aluno. Por quê? Porque vai ser tão difícil para ele, tão complexo, que ele não vai entender esse conteúdo. Então, eu tenho que saber, sim, pelo meio do diagnóstico, como que meu aluno está, o que ele sabe para que eu possa desenvolver o conhecimento dele, de onde ele sabe até onde ele pode chegar. Então, esse aí é a nossa zona proximal do desenvolvimento. E a gente identificando isso, fazendo esse diagnóstico, eu vou conseguir saber quais as competências socioemocionais meu aluno já tem, quais ele precisa desenvolver e quais ele precisa aprimorar. E aí, nesse sentido, eu vou trabalhando para ir evoluindo, para ir caminhando passo a passo, sempre do mais simples para o mais complexo. Não adianta eu passar uma atividade para desenvolver uma competência que essa atividade esteja muito complexa e que esteja muito além do que ele já sabe, porque realmente ele não vai conseguir aprender. Então, eu começo aos pouquinhos, passo a passo. É igual quando a gente aprende a caminhar, né? Um passinho de cada vez. E é assim que a gente vai trabalhar as competências socioemocionais com os nossos alunos. A partir do que eles já têm desenvolvido, eu vou começar a introduzir e aprofundar essas competências socioemocionais passo a passo. Então, a gente começa, então, professora Simone, pelo mapeamento dessas competências socioemocionais, não é isso? Não é isso? Pessoal, eu dei uma travadinha aqui, né? No Instagram da professora Simone, ela já vai voltar. Ela estava aqui falando com a gente de uma coisa muito importante. Olha só, que é, nós precisamos partir para, né, abordagem das competências socioemocionais em conformidade com a base nacional, comum, curricular do mapeamento, né? Mapear as competências socioemocionais dos alunos e, a partir daí, você usando a teoria da zona de desenvolvimento proximal de Vigotes, você começa, então, a dar passos, um passo de cada vez. Então, primeiro, você mapeia e depois você vai entrando... Não apareceu nem mais. É, realmente, professora, estou ouvindo já a sua voz. Está me ouvindo, mas estou tentando... Eu não estou vendo. Agora, viu? Pronto, muito bem. E não está congelada, hein? Ah, é, minha filha veio me socorrer, gente. Olha só como que é bom ter filhos, né? Ela veio me socorrer aqui, ajustar. Muito bem. Então, eu estava aqui recapitulando o que você disse, professora, na última, né, na última resposta aqui, na última fala que você teve. da importância de o professor fazer o mapeamento das competências socioemocionais e valendo-se da teoria da zona proximal de desenvolvimento de Vygotsky, né, planejar e fazer, então, o desenvolvimento dessas competências passo a passo, parte a parte. Não é isso? Isso, isso mesmo. Inclusive, quando a gente sugere as atividades práticas, muitas atividades, elas, a gente vem fazendo todo um passo a passo, você inicia fazendo determinada atividade, depois isso aqui pode virar uma outra atividade. Por quê? Porque ela vai aumentando a complexidade, né? Então, isso é importante a gente pensar quando for trabalhar uma sequência didática, quando for selecionar um material para, um conteúdo para ser trabalhado com um aluno, a gente sempre fazer essa divisão didática. O que é mais simples? Então, eu começo pelo mais simples, isso aqui já vai me trazer um resultado que eu posso aprofundar um pouquinho mais, eu aprofundo aquilo, aí sim eu posso trazer novos elementos, né? E aí a gente junta a teoria do Rigotes que é do Piaget também, né? Dessa questão da assimilação, da acomodação, aí dá uma equilibração no conhecimento e aí parte para introduzir novas questões. Ah, muito interessante, viu, professora? E você também, né, que é expert em, vamos colocar, né, neurociência, você sabe muito bem da importância de você estabelecer um ambiente favorável aos processos de aprendizagem. E esse ambiente tem muito a ver com as competências socioemocionais, não tem, professora? Sim, sim, por quê? Porque eles são estímulos, né? A gente desenvolve as competências emocionais baseadas na emoção. e a gente sente a emoção de acordo com o que nos chega. Então, se eu estou num ambiente que vai me propiciar esse desenvolvimento, né, eu vou, é lógico, abarcar isso. Então, assim, até nas atividades que a gente sugere no curso, a gente fala muito assim, algumas atividades, olha, isso pode virar um cartaz para ser colocado na sala, para ser, então, por quê? Porque é criar um ambiente, né, que é tônico mesmo, mas favorável ao desenvolvimento. Então, assim, a hora que o aluno bate o olhinho ali naquele trabalho que ele fez, que ele desenvolveu, a emoção que ele vivenciou na hora de fazer aquela atividade, ela vem à tona novamente e isso vai reforçando, né, todo reforço, ele vai, nosso cérebro vai assumindo isso, vai trabalhando, vai sendo processado e vai lá guardando na nossa área de memória, seja na memória cristalizada, seja na memória de trabalho, seja na memória afetiva, né, quando a gente trabalha com competências socioemocionais, a gente desenvolve muito a questão da memória afetiva, porque a gente trabalha com as emoções, então o aluno vai fortalecendo esses vínculos, então se ele tem um ambiente propício àquilo, se a professora que está naquela sala de aula costuma conduzir as coisas, né, de uma forma leve, de uma forma gostosa, ele vai cada vez mais se engajando nesse movimento para aprender coisas novas, desenvolver novas atitudes também. Muito bom, professora. E, né, eu faço pesquisas, mas no campo da política, né, mas tem muito a ver com a educação e as pessoas às vezes perguntam, né, o que tem a ver aqui o social, né, o socioemocional? E no campo da política, a gente vê desde Aristóteles, né, que o ideal de felicidade, de vida boa, sempre esteve muito associado a uma interação sadia e dinâmica entre as pessoas, né, até nessa fase aí de isolamento a gente vê, né, professora, você também que é psicóloga bem atuante, como que as pessoas estão sofrendo com a defasagem de interações concretas. Então, a sala de aula, nessa perspectiva das competências socioemocionais, tem que ser aquele ambiente em que essas relações, essa socialização entre professor e alunos e entre alunos sejam processos bem satisfatórios, bem efetivos e bem equilibrados? Sim, então, olha só, como você falou essa questão do social, olha como que é importante, porque o ser humano, ele é um ser social, né, ele depende dessas interações. E aí eu acho engraçado porque às vezes os adolescentes, o sonho deles é ser independente, né, ah, eu quero ser independente, eu vou fazer 18 anos para ser independente, como se isso fosse alguma coisa muito boa, né, e aí ele cresce e ele entende que ser independente não é nada bom, nós precisamos ser interdependente, né, nós somos interdependentes, ninguém vive sem o outro. Então, esse desejo pela independência, digamos assim, é uma fantasia que ele criou, que ele, e logo ele se dá conta de que ele não pode viver sozinho, que ele precisa das outras pessoas, a gente tem aí na história do homem, na história da humanidade, na época lá do homem das cavernas, a gente sabe que os grupos que sobreviveram foram quais? Foram os grupos onde eles conseguiram se socializar, se formar grupos mesmo, e esses grupos conseguiram sobreviver a todas as questões que vieram, né, que vieram pela frente, e eles conseguiram sobreviver e foram levando para frente essa situação, a vida. Aqueles que ficaram isolados acabaram ou em regiões que morreram de frios ou morreram pervorados por outros animais, pelos dinossauros, enfim, não conseguiram sobreviver. Então, por aí a gente já vê a importância da socialização, a importância do social na vida do ser humano. Quando você traz essa questão agora, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, eu não tenho dúvida que nós vamos sair com muitas sequelas disso tudo, né, eu já tenho visto na clínica o resultado disso, porque realmente nós somos seres que precisamos estar em constante interação com o outro. É como se essa interação, ela nos alimentasse novamente para que a gente pudesse funcionar, para que a gente pudesse existir, né, e nesse momento onde está todo mundo mais isolado, todo mundo mais separado, a gente tem o auxílio da tecnologia, mas ele não sufre 100% essa questão da carência, as vezes chega o paciente que eu estou atendendo presencial só alguns casos emergenciais e o resto eu estou fazendo atendimento online, mas o paciente chega e ele fala assim ah, eu queria tanto dar um abraço e eu falo olha, sinta-se abraçada porque eu não posso abraçar nesse momento, né, mas aí você vê a diferença, a falta que faz um abraço, então assim, a gente tem sim essa questão dessa necessidade social e quanto mais a gente desenvolve as nossas competências socioemocionais, a gente, mais a gente vai poder se doar para o outro e a gente vai poder também se sentir bem com isso, né? Aqui tem uma colega aqui, olha só, a BN Vanda, qual o contato da professora? O Instagram da professora é Simone Lavorato, não é isso professora? Isso, Simone.Lavorato Simone.Lavorato então, viu? Isso. Viu Vanda? Então, sigam lá, teremos o maior prazer. Tá, esse é o contato dela, o Instagram dela vocês podem seguir porque realmente tem muita coisa bacana no Instagram da professora Simone Lavorato. E professora, antes, lá na primeira live, antes de você entrar, eu estava falando, né, das teorias que tentam explicar o comportamento das pessoas e você é doutora nisso, né? Então, tem aquela teoria que diz, olha, o comportamento das pessoas é função das utilidades, do prazer ou é função de ética, a ética que vai organizar o comportamento das pessoas. Não, o comportamento das pessoas é orientado pela luta de classes, são várias teorias e eu gosto muito da teoria que está mais radicada na psicologia que vai mostrar que o comportamento é orientado pelo reconhecimento, que as pessoas estão todo o tempo se organizando, ou tomando como vetor da sua conduta a questão do reconhecimento. A gente pode voltar aí no Hegel, por exemplo, e agora no contemporâneo Ronit, Axel Ronit, que vai explicar que os conflitos sociais têm muito a ver com a sonegação de reconhecimento. E o professor, que é tão sofrido, que não tem reconhecimento, que recebe um salário realmente de fome muitas vezes, um professor que é maltratado pelas famílias, por falta de compreensão, que não recebe recursos básicos para organizar o seu trabalho, sofre muito com isso. Então, nessa perspectiva do reconhecimento, as competências socioemocionais preconizariam, então, uma distribuição, uma alocação ótima do reconhecimento entre os pares, entre os atores da relação social. Seria mais ou menos isso, professora? Isso, e também esse reconhecimento, essa necessidade que nós temos de reconhecimento, ela está ligada com o nosso emocional, com a emoção. Então, se eu tenho as minhas competências socioemocionais bem desenvolvidas e eu consigo colocá-las em prática e eu sou reconhecida, isso vai alimentar a minha vontade, o meu desejo de desempenhar cada vez mais. você falou um pouquinho da questão do reconhecimento do professor, olha como que a situação é complexa. Hoje em dia, se você perguntar para uma criança, o que você quer ser quando você crescer e a criança falar, eu quero ser professor, sempre vai ter um pulpete que vai falar, não, pelo amor de Deus, escolhe uma coisa melhor para fazer, isso não. como se ser professor fosse uma coisa muito ruim ou como se fosse você vai morrer de fome, você não pode ser professor, você não pode... E aí a gente para para pensar, quem nos trouxe até aqui? Qual profissional que nós precisamos para nos formar? Para dizer quem somos, né? É o professor, ele nos acompanhou desde lá de pequenininho. Então, se tem essa necessidade tão grande, reconhecida, de que o professor é importante na vida das pessoas, porque quando uma criança diz que ela quer ser professora, ela é rapidamente recriminada, ela é tentada, tentam convencê-la rapidamente, não, eu quero ser médica ou eu quero ser advogado, como se só essas profissões fossem profissões dignas, né? Então, eu acho que ainda tem, a sociedade carrega ainda um ranço muito grande nesse sentido do qual o verdadeiro papel do professor. Sendo que, na verdade, nenhuma das profissões existiria se não fosse o professor. Quem queria alfabetizar? Quem iria te ensinar a ler, ensinar a escrever? Né? E, realmente, o que nós precisamos é do reconhecimento. Enquanto seres humanos, nós precisamos ser reconhecidos, nós precisamos ter as nossas emoções atendidas. Né? Eu costumo dizer que quando você chega num local que você é bem acolhido, você é bem recebido, rapidamente, você se conecta naquele local, você se sente pertencente àquele grupo ou àquele local. então isso é fruto do quê? Do reconhecimento. Você se sentiu reconhecida e isso despertou as suas emoções. Então, entender o desenvolvimento humano, ele é entender como que as nossas emoções funcionam e como eu faço para ativar essas emoções. Nossa, muito interessante isso, né? E nessas perspectivas, né, que colocam o reconhecimento no centro do processo de formação da plenitude da pessoa, elas sempre partem da premissa de que as pessoas começam como emoção, né? A pessoa começa como um ser que se emociona e com o tempo é que a pessoa aprende a ser um ser que pensa. Não é isso, professora? Isso, isso mesmo, né? Essa questão da emoção, esses dias, do reconhecimento, desculpa, esses dias eu vi na rede pedagógica uma figurinha e aí tinha uma criança e tinha um menininho segurando na mão da professora e estava escrito assim, né? Segurar na mão da professora não tem preço. Então, olha só, é uma forma de reconhecimento, né? Então, nossa, a professora está segurando na minha mão, que coisa maravilhosa, eu estou sendo reconhecido, né? Quando a professora coloca lá um sorrisinho, uma carinha feliz no caderno do aluno, ele fica vibrando. Por quê? Porque eu estou sendo reconhecido, eu estou sendo vestido pela minha professora, pelo meu professor, né? Então, olha como é importante o reconhecimento. Ah, muito legal. mesmo, né? A gente vê que no ambiente da educação infantil, dos anos iniciais de ensino fundamental, a emoção está permeando ali o ambiente, né? Os processos, as interações, não é, professora? Muito mais forte do que depois, na faculdade, que as pessoas ficam mais cisudas, né? Sim, sim. Olha, ontem eu ainda estava comentando sobre isso, eu cheguei em casa e estava comentando, falei, gente, eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica de um paciente de 61 anos e ele falou assim, a gente falando das memórias antigas, ele falou, olha, eu me lembro da minha primeira professora e eu lembro de uma poesia que eu aprendi na primeira série, né? Se ele tem 61 anos, então faz um bom tempinho que ele passa pela primeira série. E ele recitou a poesia todinha e eu fiquei impressionada com essa memória dele, né? Mas com certeza isso estava guardado aonde? Na memória afetiva dele, né? Não era só uma memória de longo prazo. Aquilo foi tão importante pra ele, aquela professora foi tão importante na vida dele que aquilo ele ficou guardado. Então, assim, e às vezes lá na frente você acaba, né, lembrando. Então, essa idade, esses primeiros anos, eles são os mais marcantes emocionalmente pras pessoas. Ele poderia ter falado, ah, eu lembro de um professor da faculdade. Não, ele falou o quê? Ele falou, eu lembro da minha professora da primeira série. O que realmente foi muito impactante a questão afetiva naquele momento. Nossa, que legal, que bacana, né? Como eu disse aqui antes, né? Falei aqui pras professores e pros professores e pros demais seguidores que estão seguindo aqui essa live que você tem essa grande vantagem de ter a experiência de clinicar, de atender pacientes, né? De combinar, então, a sua experiência em sala de aula com a sua experiência na clínica e com toda a vastidão de conhecimento acadêmico que você tem acumulado em sua carreira, professora. E, professora Simone, uma coisa também que gostaria que você comentasse, nós temos a BNCC e a BNCC, ela tenta organizar um pouco, né, esse campo das emoções na educação básica, né, ela coloca como prioritário, né, e como é que se articula, então, essa questão das competências socioemocionais no bojo lá das competências gerais e das competências específicas preconizadas na base nacional comum curricular. Então, a BNCC, ela apresenta ali dez competências gerais, né, e dessas dez competências gerais, se você for, né, uma a uma, você vai perceber que quase todas têm explicitamente no texto as questões das competências socioemocionais, que eles gostariam de que fosse, né, valorizadas. As que não têm expressamente, você consegue inferir que elas também se referem às competências socioemocionais. Então, a gente tem competência emocional ali da primeira até a décima competência que eles listam como geral, né. Então, e aí está muito ligado a questão de trabalhar o conteúdo, sim, porque a gente precisa do conteúdo, mas de uma forma diferenciada, né. Eu digo que é, assim, é um novo modelo de praticar educação, não só focando na questão conteudista, mas sim trazendo isso para uma outra questão, que é a questão prática. Então, quando eu vou praticar, quando eu vou realizar, quando eu vou fazer algumas atividades, eu consigo estar colocando essas competências aliadas ao conteúdo. E é esse o grande desafio, né, pegar o conteúdo que eu preciso trabalhar e desenvolver atividades que eu possa, além do conteúdo, que eu possa também ir desenvolvendo as competências socioemocionais. Não dá para falar, assim, para o aluno, não, isso aqui é conteúdo, isso aqui é desenvolvimento de competência, isso aqui é conteúdo. Não, porque elas estão juntas, né, então a gente pode aliar isso ao nosso currículo, ao nosso conteúdo, e aí, para isso, sim, a gente precisa de um planejamento, né, por isso que eu falo da importância do planejamento educacional. Ele é tudo, porque ele é, tá certo que ele é flexível, você vai adaptando ele de acordo com a sua realidade, mas ele é o seu norte, né, ele é o seu direcionador. Então, se você tem aquilo planejado, fica muito mais fácil você executar. Por outro lado, se você não tem um bom planejamento e você vai fazendo as coisas da forma que vai surgindo, né, tem até aquela historinha da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você for fazendo dessa forma, qualquer caminho serve, você vai chegar em algum lugar, só que não vai chegar no melhor caminho, né, não vai chegar no melhor lugar, e você vai, com certeza, passar muito mais dificuldade no caminho. Então, se eu faço um planejamento já colocando o meu conteúdo curricular que eu vou trabalhar junto com as competências que eu quero desenvolver, já é, gente, 80% do caminho andado, né, o resto é só realmente executar e ir percebendo o feedback dos alunos e ir, né, ajustando esse processo, flexibilizando ele um pouquinho. Mas, sem planejamento, é impossível a gente fazer realmente uma educação de qualidade. E você disse também no começo, professora, da importância do professor começar o desenvolvimento das competências socioemocionais por si mesmo, né, fazer essa introjeção dessas, né, dessas competências, porque se ele não tiver uma boa estrutura, ele não vai ter como, né, repassar para os seus alunos, né. Em geral, a gente sabe isso, eu preciso aprender 100% para repassar uns 70%, a gente consegue repassar tudo, né. Então, temos que sempre estar... É verdade. Não é isso? E eu vou passar um exercício, é, vou passar um exercício prático aqui para vocês começarem a pensar no autoconhecimento. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só, a primeira questão é você perguntar para você quem é você. Então, assim, muitas pessoas quando chegam lá no consultório, eu falo assim, ah, quem é você? Me conta, quem é você? E as pessoas ficam apavoradas. Não, eu não sei direito quem sou eu. Eu nunca parei para pensar, nunca me perguntaram isso, né. Então, é uma coisa que normalmente a gente não faz, a gente não para para fazer, deixa eu perguntar quem sou eu, né. E olha como é importante essa reflexão. Então, eu convido vocês a perguntarem aí para vocês, né, quem sou eu? Depois, é lógico que vocês vão fazer depois, porque é um processo longo, viu gente? Às vezes a gente passa dias pensando quem sou eu para a gente ter uma resposta, né. E aí vocês vão se perguntar quem sou eu? E pegam o papel e vai anotando quem é você, né. E aí você vai falando sobre você. Vocês vão perceber que nem sempre falar da gente é fácil. Quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser. Mas nem sempre é fácil. Então assim, quem sou eu? Eu sou fulana, eu faço isso, eu sou casada, eu tenho filhos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né. Muitas vezes as pessoas passam anos da sua vida só levando, sabe assim, quando a correnteza vai levando e você vai indo na correnteza e você não sabe nem do que você gosta. Então quando você para pra pensar quem sou eu? Do que eu gosto? Você não consegue nem encontrar uma resposta com facilidade. Você acaba falando assim, ah, eu faço tal coisa porque meu marido gosta e eu vou junto com ele ou então eu faço tal coisa porque meu filho gosta e eu vou junto com ele. Mas peraí, e o que você faz por você? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? Porque pensa bem, uma vida sem prazer é muito triste, né. Eu tenho que ter momentos de prazer por mais que eu trabalhe, por mais que eu estude, que eu seja responsável pela minha família, eu preciso ter momentos pra mim, né. Então coloque no papel quem é você, tá. Depois que você colocar no papel você volta e vai fazendo a leitura e vai ajustando, né, o que você acha que não ficou muito legal, o que você acha que não é muito certo e tal. Terminou essa primeira fase você vai pra uma segunda. Você vai colocar quem eu gostaria de ser. e aí sim, você vai listar todas as mudanças que você quer ver em você, né. Então, olha, lá eu coloquei que eu sou uma pessoa assim, mas eu não quero ser uma pessoa assim, eu queria ser desse jeito. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar nesse novo papel dizendo quem eu gostaria de ser, tá. Terminei essa parte de quem eu gostaria de ser, eu vou começar a pensar o que eu preciso mudar na minha vida, o que está nas minhas mãos, porque tem coisas que a gente não pode mudar, não tá nas nossas mãos. Mas se eu conseguir mudar o que está nas minhas mãos, já é de grande tamanho, grande valia. Então o que eu faço? Dessas questões que eu coloquei aqui que eu gostaria de ser, o que está nas minhas mãos que eu posso fazer? E aí você vai anotando essas atitudes e vai tentando fazer essa transição, passando de quem você é pra quem você gostaria de ser, né. Esse já é um exercício longo, você vai demorar aí alguns dias fazendo esse exercício, mas tenho certeza que vai te ajudar a conhecer um pouquinho sobre você. Nossa, isso é muito importante, né, porque o que você está dizendo, em outras palavras, professora, essa questão de primeiro eu me preparo e depois, primeiro eu me ajudo e depois vou ajudar o outro. Como você vai, por exemplo, fazer uma viagem de avião, tem lá os recadinhos, primeiro coloque a sua máscara e depois você coloque a máscara na criança que você traz consigo, né. Então isso é muito importante, ter essa preparação inicial própria, né, pra depois, então, você ajudar os outros. No caso aqui, os outros, os seus alunos, né. Por quê? Porque, vejam, se nós estamos falando que as competências socioemocionais são estruturantes dos currículos a partir da BNCC, isso quer dizer que o professor tem que ter a capacidade, a habilidade, como você fala, né, lá na sua aula de fazer abordagens lúdicas de todo e qualquer conteúdo. Não posso chegar secamente e jogar e vomitar os conteúdos em cima das crianças. Eu preciso pensar em abordagens, em metodologias que tornem essa aprendizagem essa aprendizagem um processo agradável, edificante para a criança. Não é isso, professora? Perfeito. Eu costumo dizer, Divaldo, que é assim, quando a criança vai pra aula, ela tem que sair da aula com alguma coisa na cabeça e alguma coisa no coração. Então, assim, ela vai aprender alguma coisa, o cognitivo, e ela emocionou, ela relacionou alguma emoção boa aquilo lá, né, aquele conteúdo. Então, ela sai, sim, com muita bagagem, mas ela tem que sair com bagagem na cabeça e com bagagem no coração, né? E uma outra questão também do que essa criança sai depois de um processo, né, de aprendizagem, você vai trabalhar os conteúdos de maneira adequada pra que isso espete a emoção. Por quê? Porque a emoção, como a gente já falou, ela vai estar ligada lá no cognitivo e um vai reforçar o outro, né? Então, é isso que vai consolidar esse conhecimento. E muitas vezes a criança vai pra sala de aula, ela recebe o conteúdo, 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 aquilo estressa a criança, né? A criança, quando tá estressada, ela libera muito o hormônio cortisol e o cortisol, ela impede o aprendizado. Então, não adianta forçar, não adianta ser aquela coisa pesada, sabe? Igual antigamente, as pessoas batiam nas crianças pra criança aprender, né? Gente, isso não leva a nada porque a criança vai estressar, vai liberar cortisol e não é que ela não quer aprender, o cérebro dela não consegue aprender dessa forma. Então, quando você consegue colocar o conteúdo com uma bagagem emocional gostosa pra criança, a gente garante que o aprendizado seja efetivo, né? Então, em vez de bloquear, de ameaçar as crianças, olha, quem não fizer a tarefa no tempo não vai sair pro intervalo, isso tudo que acontece, a criança fica agoniada, angustiada com aquilo, começa a liberação de cortisol e aí que ela não dá conta mesmo. E aí ela vai se sentir frustrada, desmotivada, não vai se interessar, no outro dia ela já vai partir do pressuposto, ah, eu não vou dar conta mesmo, não vou nem correr porque eu já sei que eu vou ficar sem intervalo de novo, né? Então, essas questões, ela precisa ser trabalhada de uma outra forma. Eu sei que nem sempre é fácil, porque a gente sabe que numa sala de aula você tem alunos, né, de todos os jeitos, você tem alunos, aquele que não para na carteira, aquele que tem PDH, que não sossega, que ele tá levantando, ele tá o tempo inteiro fazendo confusão, brigando, pegando o material do outro, mas não é castigando que a gente vai trazer esse aluno pro jogo, né? Muito pelo contrário, é acolhendo, tá? A gente precisa acolher. Muitos alunos, eles só precisam de um acolhimento. Acolheu, pronto, ele vai se sentir pertencente, vai se sentir reconhecido, vai se sentir motivado, e aí ele começa a se engajar no processo de aprendizado. Ah, muito bom, professora. Olha, você já explicou direitinho na videoaula que nós disponibilizamos na plataforma RPAD. As pessoas que chegaram depois, chegou muita gente aí depois, né? Pode acessar essa aula depois, www.rpad.com.br, curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Todos vocês que estão aqui na live têm direito a três aulas gratuitas, aulas robustas de 30 minutos, com material, com texto, com apresentação PowerPoint, tem muita coisa legal lá pra vocês. Então, quem não se inscreveu, vai lá e garanta essas três aulas gratuitas. E lá nessa aula que foi liberada hoje, professora, que é a primeira aula, você fala do chá, competência, habilidade e atitude. Eu não vou repetir aqui porque está muito bem explicado lá, eu só queria pegar aqui o A do chá, que é atitude. Olha, eu lendo, né, escritos do Montesquieu, que foi um dos meus pensadores, assim, mais modernos, a falar sobre educação, uma questão que preocupou o Montesquieu, era a educação, e ele vai falar sobre a construção da liberdade, da autonomia, que é um objetivo tão importante na educação, professora Simone, como você muito bem sabe, ele fala o seguinte, olha, ser livre não é fazer aquilo que se quer, porque a gente poderia tentar buscar, né, construir um espaço em que todo mundo faz o que quer e todo mundo é livre, não é isso, liberdade é fazer aquilo que se deve querer. Agora, que interessante, a educação, então, nessa fala dele, ela tem o poder de atuar no próprio querer das pessoas, nós podemos ensinar as pessoas a querer as coisas certas, e quando você fala de atitude, que é algo muito importante na articulação das competências socioemocionais, isso me veio à mente, olha, então aqui a atitude aqui é trabalhar o querer, porque às vezes tanto o professor como o aluno tem competência, tem habilidade, mas não tem a vontade, e precisam, então, trabalhar essa vontade, seria isso, professora? Isso, isso mesmo, a habilidade, ela está ligada, desculpa, a atitude, ela está ligada ao querer fazer e ao poder fazer, então, são duas palavrinhas aí, o querer e o poder, porque às vezes a pessoa quer, mas não pode, mas às vezes ela precisa desse querer, desse poder para ela agir, então assim, lá dentro das competências a gente tem o conhecimento, habilidade e atitude, não adianta eu ter o conhecimento, eu saber o que eu preciso fazer, eu ter a habilidade, é o saber como, então o conhecimento é o saber, habilidade é o saber como, e aí o atitude é o querer fazer, eu preciso querer fazer, se eu não chegar nessa última etapa da atitude, meu conhecimento, minha habilidade não vão me servir de nada, né? E o grande desafio do professor em sala de aula é despertar no aluno esse querer fazer, né? Para que ele tenha vontade de agir diferente, que ele tenha vontade de colocar as competências socioemocionais dele no processo de interação social, porque muitas vezes esse aluno, ele vem de um contexto onde ele não foi estimulado a interagir, ele não foi estimulado a compartilhar, ele não foi estimulado a ter empatia, olha só, empatia é uma das competências socioemocionais mais importantes que nós temos, né? E muitas pessoas não foram educadas, não foram criadas nesse sentido para ter empatia, muitas vezes eles não têm empatia nem dentro de casa. Então, o papel do professor é ele levar esse conhecimento, levar como fazer, mas o grande desafio é despertar nos alunos essa vontade de querer fazer diferente. Ah, muito legal. Então, aqui me organizando, né? Então, a professora explicou na aula que competência se desdobra em conhecimento, ser, habilidade H e atitude A. muito interessante, professora. E trabalhar é uma coisa interessante porque a gente sabe que a psiquiatria hoje define doença, né? Doença é aquilo que impede o funcionamento adequado da pessoa basicamente para o trabalho e ir na escola, não é isso, professora? Isso, isso mesmo. Na verdade, é engraçado, né? Porque a doença é o que impede, né? O bem-estar físico, emocional e social da pessoa, é como se a doença impedisse a saúde, né? Então, aí são dois, é uma dicotomia entre a doença e a saúde, né? E é realmente isso, ela impede que a pessoa viva socialmente, culturalmente, né? Bem. Interessante isso, né? E muitas vezes nós temos, por exemplo, a questão dos vícios, né? Que é um problema hoje gravíssimo, especialmente na escola, né? E, às vezes, a pessoa não quer largar o vício porque a própria vontade da pessoa, a autonomia da pessoa já está comprometida. Aí fica, né? Aquela situação de nantia ou de paradoxo. Como é que você transforma a vontade da pessoa para ela ser um agente de mudança e até da própria transformação, professora? É bem complicado isso, não é? É, mas aí, eu acho que o primeiro, são vários passos, né? O primeiro passo é incluir esse aluno. Porque muitas vezes ele não está se sentindo incluído no contexto educacional. Os professores aí devem viver muitas situações de automutilação, ideação suicida, né? Até mesmo tentativas de suicídio. Isso tem acometido muito os nossos estudantes. E, por incrível que pareça, não só os adolescentes, mas os pequenininhos também, né? Então, assim, é um comportamento padrão que eles veem e vão repetindo, vão reproduzindo esse tipo de comportamento. Então, assim, nesse momento, não adianta você falar com um aluno, manda pra coordenação e fala, olha, vamos chamar seus pais. Por quê? Porque ele está te dando um sinal. Ele está te dando um sinal que ele não está se sentindo pertencente àquele local. Então, a primeira questão é incluir esses alunos, né? Traz ele pro seu lado, acolhe esse aluno, né? Tenta incluí-lo nas atividades, tenta incluí-lo pra te ajudar na sala de aula, tenta fazer com que ele se sinta importante. Olha aí o reconhecimento de novo, né? A gente roda, roda, roda e a gente volta na questão do reconhecimento, como é importante o reconhecimento, né? Então, eu acredito, sim, essa questão dos vícios, a questão da droga nas escolas, a gente tem isso muito frequente, os traficantes muitas vezes na porta das escolas. Então, assim, é bem complicado, né? E eles estão realmente em todos os lugares. Esses dias eu estava fazendo uma formação de professores e era um grupo de professores de Minas e aí eles estavam na cidade do interior e a gente falando sobre essa questão e eu falei, ó, ainda bem que vocês não estão nos grandes centros, vocês estão mais afastados, não devem conviver tanto com isso. E aí eles falaram, olha, professora, você está enganada porque, assim, os traficantes, eles passam na estrada e eles vão soltando rojões. Aí as pessoas que moram nos sítios já sabem que é o traficante que está lá na estrada vendendo droga, já sai e vai lá buscar a droga. Então, olha só, né, eles estão em todos os lugares, então a gente precisa sim trazer esse aluno para o nosso contexto, trazer esse aluno para se sentir incluído, acolher, sem julgar, porque julgamento ele já tem demais. A sociedade julga, a família julga, os amigos julgam, né, e aí vai mais o professor julgar. Então, sem julgamento, né, acolher para que a gente possa, aos pouquinhos, ir mostrando para essa pessoa, para esse aluno, que ele pode ter uma vida diferente, né, e que você está ali para ajudar, você está ali para auxiliar. E eu costumo dizer que isso faz, é um bem tão grande para a gente que às vezes faz até mais bem para a gente do que para quem está recebendo esse acolhimento. Coisa só, muito legal isso, viu, professora? E você até me fez lembrar aqui, você falando da questão, né, do reconhecimento, da falta de reconhecimento que acaba desestruturando, né, vamos dizer assim, o contexto mesmo, interno emocional da criança, né, lembrei até de uma frase que eu acho bem interessante, que é do Rousseau, que ele diz que a família é a primeira instituição natural e dentro da família que começam essas trocas emocionais, esse reconhecimento, né, a mãe, tanto é que é uma coisa muito complicada, né, às vezes a criança vai para a escola e projeta na professora a imagem da mãe e começa a ter relações muito afetivas com a professora, não é isso? Sim, sim, isso é bem normal, isso é bem natural, né, e aí a gente tem que entender que o professor tem um outro papel, né, tem até um texto, se vocês puderem depois pesquisar na internet, vocês vão ver, ele é baseado em Paulo Freire, que é de Paulo Freire que fala, né, tia, professora sim, tia não, é mais ou menos esse o título, agora eu não estou conseguindo me lembrar, né, mas é assim, essa questão de que essa afetuosidade, ela, você tem que saber colocar o limite, né, ela não é uma questão, não acontece uma transferência emocional e aí os mesmos problemas, as mesmas brigas que ela tem com a mãe, ela vai querer também enfrentar com a professora, então ela tem que se sentir acolhida pela professora, mas ela tem que ter clara essa visão que não, aqui não é a minha mãe, aqui não é a minha tia, aqui é a minha professora, por mais que use a palavra tia, eu estou dizendo tia assim no sentido de, ah, ela é minha tia, ela vai ser conivente, ela vai deixar tudo que eu quero, né, então não nesse sentido, não no sentido de usar a palavra, porque a gente sabe que muitas pessoas, muitos alunos gostam de usar o termo tia, né, mas no sentido de entender que a tia ali é a professora, não é a mãe, não é um parente, né, mas isso é muito comum, e é muito comum também a hora que ela consegue estabelecer essa diferença, ela chega em casa e aí a mãe, por exemplo, quer ajudar nas tarefas, e a gente está vivendo muito isso agora com as crianças com aula online, com aula à distância, né, a mãe quer ensinar e aí a criança fala assim, não, não é assim que a minha professora faz, quem sabe é a minha professora, então, peraí, ela já conseguiu entender aí, qual é o papel da mãe, qual é o papel da professora, para ela já ficou claro, quando ela fala isso, para mim, é o momento chave, decisivo, ficou claro, ela sabe que uma tem um papel diferente da outra. Ah, muito bom, muito bom, e se a família é a instituição natural, se é ali que começa o desenvolvimento global da criança, quando a família está esgarçada, você tem a questão, né, de estruturação da família por vários mecanismos, né, a criança sofre bastante, não é, professora? Muito, 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 muito mesmo, né, e a gente tem isso muito claro nas nossas salas de aula, né, os nossos colegas aí devem saber melhor do que a gente, lidam com isso todos os dias, então isso faz muita diferença, muitas vezes essa pessoa tem, essa criança, ela não tem apoio nenhum em casa, muitas vezes ela não tem nem alimento em casa, às vezes ela vai para a escola com questão da merenda, ela vai para a escola para se alimentar, então assim, cada uma tem um contexto diferente, mas a gente sabe que tem contextos que são realmente muito, muito marcantes, e aí quando eu vejo uma criança nesse contexto conseguindo ter um sucesso escolar, a gente fala, nossa, essa é uma superação gigantesca, por quê? Porque a família, né, não pode dar o suporte, a criança que não tem esse suporte familiar, isso se caracteriza como uma dificuldade de aprendizagem, né, a dificuldade, diferente do transtorno, né, a dificuldade são fatores externos, então uma família desestruturada, ela é sim causador de dificuldade de aprendizagem. E acaba que, como a gente tem que lidar com o problema, né, da forma como o problema chega a gente, acaba que o professor tem que compensar defasagens que vêm no seio da família, não é isso, professora? Sim, sim, e aí cada criança vai demonstrar isso de uma forma, é aquela criança que ela é agressiva, que briga com todo mundo, porque é uma forma dela se rebelar contra tudo aquilo que ela vive, contra tudo aquilo que a atormenta, né, então se o professor não tiver essa sensibilidade de entender, opa, essa criança está querendo me mostrar alguma coisa, ela está me dando algum sinal, aí vai ficar difícil dela entender, né, porque aí ela vai levar, a criança vai ser taxada como a costeira, criança preguistosa, criança problema, né, só que na verdade ela só está tentando te mostrar que ela tem um problema que ela precisa de você, que ela precisa da sua ajuda. Ah, muito bem. Então já estamos chegando aqui ao final, professora, e essa sua fala acaba ressaltando a importância, né, muito grande das competências socioemocionais que os professores precisam desenvolver, aqui a rede pedagógica nessa parceria com vocês está disponibilizando esse conteúdo, né, que são as três aulas de 30 minutos, mas apresentações, texto, tudo na plataforma, todos aí que estão na live, e os que vão também assistir essa live depois podem acessar www.rpad.com.br o link está na bio, né, são três aulas de 30 minutos gratuitas, mas um monte de material rico, lúdico, que vai fazer toda a diferença. e quem quiser adquirir o curso, nós recomendamos muitíssimo, porque é um curso que é uma viagem de capacitação socioemocional com uma das melhores professoras do Brasil nessa área que é a doutora Simone Lavorata. Curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. O curso está por, olha só, parcelas de 50 reais, quatro parcelas de 50 reais, e você ganha uma camisa dessa daqui, da rede pedagógica. Quem não puder fazer o curso agora, faz as aulas gratuitas, e depois, mais à frente, faz o curso que vale muito a pena. E, professora, olha só, eu estou comentando aqui, elogiando muito a sua aula, né, realmente, né, a sua aula foi maravilhosa, nós temos aqui, por exemplo, a Ana Nascimento dizendo, olha, minha filha tem cinco anos e disse que as atividades, né, da escola é com minha tia. Eu acho, assim, que uma coisa difícil de você regular é a linguagem, né, dizer, ah, não, não chama de tia, porque é difícil regular a linguagem, né. Mas aí você entendeu o recado da filhinha dela, né, o recado da filhinha dela, é, não, quem me ensina é a minha tia, minha professora, você é minha mãe, quem me ensina é lá, né. É legal, legal, né. Então, assim, é uma questão bem polêmica, mas eu acho, assim, que as pessoas, as professoras que se sentem à vontade, né, sendo chamadas de tias, com essa distinção, né, eu não sou só parente, eu sou uma profissional da educação, meu papel é outro, né. não é a palavrinha tia que define, né, é a relação que ela vai estabelecer com a criança. É, isso mesmo, muito legal. Então, as pessoas comentaram aqui, elogiaram bastante, olha só, quem quiser mandar direto, tem uma pergunta por direto para a professora Simone Lavorato, pode mandar, que a gente encaminha para ela responder. E nós também indicamos aqui o Instagram da professora Simone, que é simone.lavorato, você pode seguir, realmente tem muitos conteúdos, a professora Simone está aqui na rede pedagógica com cursos maravilhosos, hoje nós estamos falando desse curso, desenvolvimento de competências socioemocionais, mas ela tem outros cursos, e vai lançar um curso de psicomotricidade na terceira semana na rede pedagógica, que vai ser bacana demais. Então, professora, eu gostaria aqui de lhe agradecer pela sua participação e deixar você, então, fazer, tá, essa interação final com a turma, com as seguidoras, com os seguidores, e encerrar essa live. Ok. Agradeço a oportunidade de mais uma vez falar com vocês, vocês não sabem como que é gostoso participar desses momentos, o carinho de vocês aí, as mensagens, muito, muito obrigada de coração, eu falo que tem coisas, né, que não tem nada que pague, não tem dinheiro que pague, né, e é isso, que realmente não tem dinheiro que pague, essa interação, o carinho de vocês, muito, muito obrigada. Queria também dizer pra vocês, já faça uma inscrição na terceira semana na rede pedagógica, tá, como vocês viram, na última aí, foram mais de 40 mil inscritos, e essa aqui ainda falta praticamente um mês, já tem mais de 20 mil inscritos, então, faça a sua inscrição, né, vai ser muito importante pra vocês acompanharem esses conteúdos aí, as novidades que a rede pedagógica traz pra vocês, tá, quem quiser seguir lá também, como o Edivaldo falou, simone.lavorato, a gente tá sempre falando sobre questões de educação, a gente tá, né, trazendo algumas dicas, e fiquem à vontade, tá bom? E, Edivaldo, mais uma vez, muito obrigada à rede pedagógica pela oportunidade, viu? Gratidão, um beijo pra vocês. Beijo, até mais, Simone, boa noite, muito obrigado, parabéns, pela magistral aula. Imagina, tchau, tchau, gente, beijo. Então, pessoal, essa foi, né, essa aula maravilhosa aqui com a Simone Lavorato, que teve uma live, uma aula na plataforma e essa última live, e a sua participação aqui, comentando, a gente, às vezes, não responde aqui, não fala da sua pergunta, mas a gente tá organizando aqui as perguntas, as respostas, as falas, a partir do seu comentário. O seu comentário é muito relevante. E reforço, então, aqui o recado da professora Simone Lavorato pra você se inscrever no curso dela, tá? Primeiramente, vou recomendar o curso dela, curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, conteúdo já pronto, já disponível, um curso maravilhoso, totalmente disponível na plataforma. E também, que você se inscreva na terceira semana na rede pedagógica 100% grátis, do começo ao fim, com certificado grátis e com uma constelação de professores super competentes que vão ajudar na sua formação. Tá, Jói? Foi muito bom estar com vocês, obrigado por estar aqui na rede pedagógica, compartilhando a sua presença, que é muito preciosa. E nós esperamos aí o feedback de vocês, tá? Com perguntas, com questões, com críticas, fiquem à vontade, a rede pedagógica é de vocês. Boa noite, grande abraço, muito obrigado por estar aqui conosco e tenham uma excelente noite, tá? E que as suas competências socioemocionais sejam desenvolvidas cada vez mais. Vocês já são maravilhosas e espero que sejam cada vez mais maravilhosas e maravilhosos. Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal!